Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama reclama do gol anulado de Paulinho. É um lance difícil, didático e que precisa ser entendido pelas diversas nuances. Vamos lá. Quando o Piton cruzou a bola, o Veguete estava ligeiramente impedido. Se fosse um lance de Copa do Mundo, o impedimento semi-automático por inteligência artificial iria alertar. O assunto morreria ali. É um lance em que a orientação da regra manda, em caso de dúvida, seguir para a posterior conferência. O Bandeira permite a sequência para o VAR anular ou não. Nesse lance, há o chamado impedimento ativo. E duplo, além de participar da jogada cabeceando para o gol, o atacante vascaíno mobiliza dois atletas adversários. O Murilo, zagueiro, e o Weverton, o goleiro, que acho que até falhou. Mas em teste, o jogo deveria ter sido paralisado. Mesmo o Richard Rios conscientemente tirando a bola na sequência da jogada. Eu sei que muitos colegas, comentaristas, árbitros, entendem que nasceu uma nova jogada. E o VAR não deveria revezar, mesmo assim, com essa interpretação deles. Vejam que o Richard Rios não domina plenamente a bola. E a joga sem o efeito do lance. Ele quer tirar essa bola do bololô a todo custo. E acaba saindo o gol vascaíno. O protocolo manda revisar todo o gol. E esse gol saiu de uma bola rechaçada, que foi fruto de um lance irregular. Não houve nenhuma paralisação naquele momento, para você dizer que não pode ver porque houve reuniço do jogo. Não tem erro de arbitragem nessa revisão. Pense um lance de vantagem em pênalti. Muitos creem, equivocadamente, que não existe vantagem em pênalti. Ela existe e é rara de se poder dar. Mas, se um atleta sofre uma falta dentro da área, o seu companheiro vê a bola sobrando, a chuta para o gol e caprichosamente ele sai, o que era para ser sido feito? Marcado o pênalti, pois nem sempre a posse de bola é uma vantagem. O jogador pode estar desequilibrado, ansioso ou ser o pior finalizador do time. Igualmente, nesse lance de domingo à noite, não se pode entender que Richo de Rios teve uma vantagem de impedimento não marcado e saiu jogando de uma boa. A vantagem, no primeiro exemplo, seria marcar o pênalti. No de ontem, marcar o impedimento. E eu insisto, por fim, na Copa do Mundo de 2022, tivemos o exemplo do gol do Equador contra o Catar, anulado pela inteligência artificial. O gol sai, todo mundo comemora, sem muita gente entender naquele momento, é anulado por conta de um outro jogador, em um lance anterior, estar milimetricamente pedido. Comparando-os, é a mesma situação. Se nós tivéssemos todo esse aparato eletrônico, não teríamos tanta polêmica. Eu sei, o gol foi bonito, o Vasco precisava, mas a regra é fria. Até mais!